19 de setembro de 2014 Bom, agora eu vou mostrar uma coisa realmente interessante Isso aqui me choca Eu estou na praia, ó Em frente tem um hotel super luxuoso A praia, hein gente As pessoas vestidas, caráter Olha, tá Bom, vamos lá E o que eu quero mostrar é esse truque aqui, ó Eu estou com vontade de ir no toalete Já faz uns 20 minutos que eu estou procurando Mas não tinha coragem de ir E tem muitos, porque olha como que é Cheguei no toalete Agora aqui É só encostar aqui E Com a mão ocupada Não vou mostrar não, tá Vocês querem ver, eu estou fazendo pipi Até Escrito aqui, ó, eco, toalete Telefone pra reclamação Agora eu não sei por que, reclamar de que, né É limpinho, é cheiroso Tem aquele negócio aqui dentro Que, deixa eu ver se eu posso mostrar Sem nem mostrar Ah, lá Tá vendo Aquelas pedras perfumadas Bom, eu estou fazendo xixi Na praia Mas Legalizado É, tá cheio de gente pra todo lado Mas ninguém presta atenção em mim Porque é normal Tá Então Queria ver só mulher fazer xixi aqui Não que eu quero ver a mulher fazer Eu queria saber como que elas iam fazer Bom, vai lá Esse é o toalete que eu acabei de usar Agora eu vou Embora Na praia, né Como eu falei Gente, é vestida carata Né Biquíni Calção de banho Calçadão Né E O mar Aluno Eu estou no calçadão porque eu não vou andar na areia Não estou Também estou vestida carata Igual eles, ó Eu estou de calça jeans Tênis e camiseta Esse eu posso mostrar Posso, ó Calçadinho Tênis e camiseta Andando no calçadão Da praia, né Aqui, ali, ó Tem Menos de 100 metros Eu usei um toalete, né Aqui Já estou chegando no outro Esse aqui eu passei por ele agora, hein Mas Eles têm quatro É Quatro Que eu não sei como é que chama Que pode usar Né E os quatro estavam ocupados Mas não tem problema Porque tem a cada 100 metros Né Então Cidade de Haia Holanda Agora eu não sei se é Haia ou se é Haia Porque é com H Não sei como é que fala isso em português Mas Aqui se diz Haia É Aqui tem um cassino Né Aqueles prédios Aquele lá é um hotel O mais luxuoso deles E tem vários hotéis aqui na praia Né Ao longo da praia Ao longo do calçadão E Bom A gente está sempre se surpreendendo aqui Talvez eu vou Encontrar mais outra coisa Para me surpreender Porque eu já encontrei Churrascaria Copacabana É Uma outra churrascaria Que eu esqueci o nome Que tinha até Duas bandeiras brasileiras Tremulando Tudo isso na praia Da Holanda Na cidade de Haia Ou Haia Aham Olha lá Até daqui a pouco Ah Aqui tem um museu Não sei bem se é museu Não é um aquário É um aquário Sea Life Que é um aquário do mar De bichos do mar Né E Bom Criança deve se divertir bastante Pra ver isso Então tá Até mais ver Tá Tchau